Música Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Intolerância religiosa. O assunto foi tema da redação do Enem há poucos dias. Hoje discutimos esse assunto nessa edição do Entre Linhas. Recebo Eduarda Scherer, facilitadora nacional da Rede Comênica da Juventude, a Reju. E também ela é graduada em Direito aqui pela Faculdade de Direito da Univates. Também recebo Heloísa Pimentel, mãe Heloísa, sacerdotisa da religião africana no Sul. Boa noite, sejam bem-vindas. Mas, como foi dito, o tema intolerância religiosa foi agora objeto da redação dos milhares e milhões de estudantes que fizeram o Enem no país. Para muitos foi uma surpresa, para outros, segundo a imprensa divulgou, até talvez sabiam, mas, enfim, muitas pessoas especularam sobre diversos temas. Mas, foi um tema, acredito, muito interessante. Está gerando no país uma discussão sobre isso e é super oportuno sobre ele a gente tratar. Então, hoje nós temos aqui a presença de duas pessoas muito importantes. Tenho certeza que o nosso público que está vendo e ouvindo vão adorar vocês. Eu estou dizendo isso pelo pouco que eu conversei antes de iniciar o programa. Bem, a Eduarda Scherer, ela faz parte da REJU. Isso. Então, vamos tentar entender o que é a REJU. Então, agradeço o convite, a Univates sempre nos dando esse espaço para partilhar das nossas causas. A REJU é a rede ecumênica da juventude. Ela é um trabalho que existe nas cinco regiões do país a partir de 2010, pensado um pouco antes, a partir de 2017, mas que existe mesmo a partir de 2010. Hoje, com 14 estados trabalhando juntos. Então, ela é uma rede que se propõe a reunir jovens diferentes religiões, sejam elas de variadas vertentes cristãs, mas também contemplando jovens do universo do candomblé, budistas e mesmo agnósticos ou aqueles que não professam nenhuma fé ou não possuem a vinculação religiosa. A gente propõe esse diálogo aberto para se pensar em melhorias da nossa sociedade, porque a gente sabe que o dever de cada religião, em variadas vertentes, é a promoção do potencial humano, é a promoção dessa essência, que alguns consideram como amor, outros como fraternidade. Então, como a gente pode aplicar isso de uma forma mais concreta na sociedade, a juventude afirma que é através da concretação e execução de políticas públicas. E é esse o caminho da REJU, é aliar jovens de diferentes segmentos e que transitem pelo espaço religioso, mas também político e social, para cumprir as demandas que a gente pode, como juventude, estar unindo causas por todo o Brasil. E como vocês estão organizados? Existe uma espécie... O teu cara, por exemplo, é facilitadora nacional. Ou seja, nacional. Eu imagino que você está numa espécie de presidência do Brasil todo, da REJU. Isso. Então, assim, a REJU, ela propõe, ela aposta numa organização que é nova, que é a Organização em Redes. E essa organização, ela desafia ao espaço e aos participantes desse espaço não possuírem a figura hierárquica dentro de si, mas, ao mesmo tempo, se autogestarem. Então, a gente tem como pontos de conexão a figura desse facilitador. Esse facilitador ou facilitadora são as pessoas responsáveis por articular esses contatos. Então, como eu sou nacional, eu articulo, eu estou sempre em contato com jovens de diferentes cantos do Brasil, desde Rondônia ao extremo sul do país, vendo potenciais que possam visibilizar causas e visibilizar ações. Depois desse espaço nacional, que junto comigo me ajudam outras pessoas, a figura dos facilitadores regionais, que seriam nossos estados. Eu citei que são cerca de 14. Então, entre as cinco regiões do país, a gente tem estados mais ativos, né, que integram as nossas ações e, a nível estadual, também se mobiliza algo mais nessa perspectiva e abrangência. Mas, também, a nossa REJU, ela pode ser articulada a nível local. Por exemplo, o Vale do Itacoari tem uma mobilização em núcleo de juventudes que queiram participar. Então, a causa de lajeado, de estrela, ela pode ser levada a uma visibilidade nacional, como está sendo ouvida em Brasília, está sendo ouvidas nos grandes centros de São Paulo e Rio de Janeiro. E é essa a proposta de rede. Então, ela nasce do local, numa abrangência nacional e hoje eu cuido, então, dessa operacionalização nacional também. Você tem sedes? Uma sede local, estadual ou nacional? As sedes, elas acabam acontecendo nos espaços onde as juventudes, elas se encontram. Pode ser a comunidade de fé, pode ser a residência ou a instituição que apoia as juventudes. A gente tem centros de apoio, centros ecumênicos, né, agências ecumênicas de apoio que abrem seu espaço para formações e debates das juventudes. Então, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o SEBI, que é o Centro de Estudos Bíblicos, ele abre a sua sala, né, os seus espaços para debates e deliberações dos jovens. Então, a gente pode dizer que pode servir como sede, se caso fosse, né. Instituições educacionais também, ligadas à questão da teologia, podem ser parceiras e ter núcleos de apoio às rejus nos seus estados. Isso varia muito conforme a reju, ela se organiza. Se é por igrejas, se é por outra forma de organização religiosa. Por exemplo, pode haver um debate num terreiro, num ilê, que não se configura como igreja nem organização educacional, mas ali está uma reju colocada também, que convida para o debate aberto, né, de outras religiões e de outros convidados que se interessem pela causa. Então, dependendo da característica do Estado, da região, o mesmo das regiões dos próprios estados, como é o caso da região do Valto Itacoari, a juventude tem a ampla liberdade de ser organizada, buscar seu espaço. É um espaço de autonomia e criatividade do jovem, assim. E a rede, ela pressupõe isso, por não estar juridicamente constituída, ela nos dá essa liberdade de inovar, né, de inovar nessa capacidade de articulação, mobilização. E tem dado certo. E como a gente convive numa era em que o recurso tecnológico também nos é acessível, então a gente pode estar em plena comunhão do que acontece no Rio Grande do Sul ao Pará, porque a gente tem esse meio da internet, das redes sociais, que nos auxiliam a estar em diálogo, né, em diálogo muito fácil. Às vezes eu sei mais o que acontece no Norte do que o meu vizinho, que eu não conheço, por exemplo, né, que eu não tenho diálogo aberto. E vocês têm receptividade, apoio das igrejas que a gente conhece? Conhece, por exemplo, porque no nosso meio tem igrejas que a gente conhece. Sim, lógico. Tem... As igrejas históricas, né, por exemplo. Então, assim, a REJU, ela nasce a partir de uma ideia de um outro fórum que se chama Fórum Ecumênico do Brasil, que hoje integra a Acte Aliança. Esse fórum, ele é um conjunto de igrejas, de instituições ecumênicas e também de agências de cooperação internacional que lida na seara dos direitos humanos das mais diversas formas. Entre as igrejas estão a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Luterana, né, que a gente conhece, que é muito forte aqui no sul do país, a Igreja Anglicana também. Então, essas são igrejas de referência que nos apoiam, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, na causa do ecumenismo, né. Tanto que aqui com o apoio da Igreja Luterana, esse ano vem sendo um ano desafiador que a gente está em apoio com a temática da imigração aqui no Vale. Então, é uma forma da REJU contribuir aqui no Vale com um tema específico, né, que é essa questão. Muito bom. E no caso mesmo, eu ouvi você dizer, não existindo uma organização jurídica, ou seja, não está inconstituída em nenhuma entidade legal, ó, Atalás, CNPJ, enfim, nada. Ela é... vocês mesmos... Ela existe, né. Existe de fato, mas não de direito. Ela existe já reconhecida também por lei. O responsável acaba sendo o responsável nacional, né, qualquer atribuição acaba sendo. E caso a gente participe de um projeto, de algum convênio, alguma coisa, pode haver uma parceria com uma agência repassadora, né, de algum recurso, de algum apoio, nesse sentido. A gente assume parcerias nesse sentido. Que é para a forma de manutenção, no final de contas, você... Bem, então, é um motivo de orgulho aqui para a nossa região saber que a Eduarda Scherer, ela é, digamos assim, traduzindo, a presidente nacional da REJU. Apesar que, ao invés de presidente, vocês referem a esse grande coordenador nacional de facilitadora. É isso? Exato. Que bom. Parabéns a ti. Obrigada. Nos orgulhamos muito de saber que temos aqui uma representante. Bem, Heloísa Pimentel, olha que pessoa linda aqui, né, que entrou aqui, brilhou aqui o nosso ambiente. É a mãe Heloísa, sacerdotisa de uma religião de matriz africana. Especificamente qual? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade que está me sendo dada para poder trazer alguns conhecimentos sobre o meu segmento religioso. E desejo a todos uma boa noite e que sirva para muita abertura de conhecimentos, para desmistificar algumas coisas, né? Que a minha religião vem sendo também muito, às vezes, sacrificada por preconceitos. Perfeito. No caso, para a gente entender, mãe Heloísa, existem várias religiões de matriz africana. Sim. Candomblé. Exatamente. Mumbanda, enfim, é o que me veio à cabeça. Existe diferença entre elas? Existe, assim. Sim, todos os segmentos, né, nos levam ao Pai Maior. Como eu vejo como só mudam os nomes, mas a crença, ela é uma coisa muito de foro íntimo, né? Então, todo mundo, nós partimos através do conhecimento do catolicismo, através dos conhecimentos das outras religiões, que a gente se apega muito no catolicismo, catolicismo, porque desde que nascemos, somos batizados, né? E depois que vamos nos oportunizando, vão nos oportunizando a conhecer outras religiões e assim podermos optar, ficar com essa ou aquela religião, o que vem de muito fundamento, que vem de família, vem de berço, né, familiar, de cunho familiar, as escolhas e o seguir ou não dentro daquela religião. Nós temos a nação de participo, sou africanista, ou seja, a palavra em si já encerra de onde vem a minha religião, da África. Ela veio como cunho principal dentro do candomblé, que é cultuado muito lá pelo Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, os grandes centros, porque nós aqui no Sul temos algumas dificuldades de manter essa tradição de ordem africana aqui no Rio Grande do Sul, devido às modificações que nós não temos o clima, não temos nem muitos recursos de como nós trabalhamos com natureza, nós trabalhamos com muitas ervas e plantas medicinais, nem todas existem, então algumas coisas foram adaptadas para o Rio Grande do Sul, sendo que o candomblé é a célula maior, tá? E dentro dela existem vários braços, ou seja, nós temos nações, né, de matriz africana, que seriam elas, Jeje, Jexá, Oió, Cambina, que é a minha nação, eu sou seguidora de uma nação, ou seja, de um segmento que vem de uma fórmula, né, de uma fórmula, perdão, não é o caso, vem de uma matriz também, de vários pontos na África, que houve povos e que vieram sendo trazidos através dos navios, né, o povo negro, escravo, africano, e que vieram cultuando suas tradições para o Brasil. Então, nós temos a Umbanda também, que já é uma outra linha, ou seja, nós vemos a Umbanda também com muito orgulho e com muitas respostas e com muita fé, porque se trata de caboclos, pretos velhos, é uma linha não tão diferenciada pelo poder de respostas, mas sim pela própria situação que engloba a Umbanda, seria, nós chamamos assim, de uma linha muito branda, muito caridosa e muito cheia de energia também. É um outro braço também que nós temos dentro... Pode ser, tranquilo. Que nós temos também dentro do nosso panteão, né, mas não quero dizer que a Umbanda seja africanista, a Umbanda é brasileira, fundada no Brasil, que não tem nada a ver com o africanismo. É uma religião totalmente brasileira, nos quais tratamos com a ancestralidade do Brasil, ou seja, nossas ancestralidades são os nossos antepassados, que foram divinizados e hoje são espíritos de luz, que muitos cultuam até dentro do espiritismo. Temos o Vale do Amanhecer em Brasília, não sei se já ouviram falar, é uma Umbanda que se cultua de uma forma diferente do que no Rio Grande do Sul, mas nada mais é que o desenvolvimento espiritual de médiums. Se trata de médiums, tá? Ok. Bem, nós devemos ir a um intervalo e vamos retomar. Vamos retomar o tema para esclarecer, acho muito interessante até, como você disse, talvez até ajudar a retirar preconceitos que existem a ser. Bem, nós vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Agora, no seu segundo bloco, estamos tratando sobre o tema intolerância religiosa. Contamos com a presença de Eduarda Scherer, facilitadora nacional da Rede Cumênica da Juventude, a Reju, e também formada em Direito aqui pela nossa Univates. Contamos também com a presença de Heloísa Pimentel, mãe Heloísa, sacerdotisa da religião africana aqui no Sul. Bem, vocês me permitem, aqui numa pesquisa, o site é vejaabril.com.br, e diz o seguinte, o número de denúncias de intolerância religiosa aumentou 3.706% nos últimos cinco anos, segundo o relatório da Secretaria Especial de Direitos Humanos, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Cidadania. A pesquisa desta secretaria revela que as religiões de matriz africana são aquelas que mais sofrem perseguição. Viu? A gente falando preconceito em primeiro bloco. Bem, mas nós também ouvimos o povo na rua. Vamos ver o que nossos entrevistados disseram sobre o tema intolerância religiosa. Eu sou contra a intolerância religiosa. Pelo seguinte, cada um tem a sua forma de crer, desde que não prejudique o próximo e que esse crer leve a Deus. que é um só para todos. Que nem os cristãos, eles chegam a Deus através de Cristo. Existem as outras religiões que creem em outros, em Buda, em hindus, etc. Mas eles também devem ter a sua maneira de chegar a Deus. Cada um tem sua religião, cada um tem que seguir o que acha melhor, que goste. Não sou contra, sou católica, mas eu não vou. Minha mãe é batizada, minha irmã, então todos eles seguem essa igreja dos evangélicos. Mas eu não vou, também não sou contra, não brigo. Eu acho assim que cada um tem que aceitar a opinião da religião das pessoas, porque Deus é o mesmo, tanto faz qual é o crédulo. A religião é toda, Deus é o mesmo para todos. Cada um tem que respeitar a sua religião. Eu sou o feio na arte, eu sou o evangélico, mas respeito todas as religiões. Não tem nada que me queixar uns dos outros. Bem, nós ouvimos o que o povo disse na rua. Eduardo, vi que você prestou atenção. De modo geral, a gente viu que, pelo menos, os nossos entrevistados demonstraram não haver intolerância a alguma religião, mas crêem em um Deus. Exato, isso também me chamou a atenção. Um único Deus. E aí, nós estávamos ouvindo a mãe Luísa no primeiro bloco. Também, no caso das religiões de matriz africana, há crença num único Deus? Também. Também. Sim, nós temos um Deus, um pai maior, né? Que para nós seria o Shalá, o pai é o Shalá, né? O Shalá. Então, e como eu digo, o caminho são diversos, mas o fim é um só. Perfeito. No caso, a gente viu que o maior número de casos de intolerância são contra as igrejas de matriz africana. Pelo menos aqui no Brasil, existe um disco de denúncia, o SEM, né, Eduarda? Quanto ao comitê, eu também integro um comitê nacional de respeito à diversidade religiosa, que é vinculado à Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria Especial, agora vinculado ao Ministério da Justiça. E a gente participa dessa análise das denúncias lá feitas, né? É mesmo. O crescimento, isso. Então, o crescimento enfatizado nesses cinco anos se deve porque as pessoas estão se dando conta que é crime, porque é um processo histórico de naturalização da violência e do preconceito que as próprias vítimas, que são das religiões afro, não concebiam que aquela forma de tratamento era errada e precisava ser denunciada. Então, por isso, a gente tem agora um aumento de denúncias crescentes, que significa que a educação também está chegando a essas áreas que antes não se alcançava, né? O acesso à justiça está aumentando e, então, há um maior número de registros, mas que ainda não sinaliza o panorama que a gente tem ideal. E o que também me chama a atenção do pensamento da nossa população é que a intolerância religiosa é ainda vista e compreendida, né? E entendida entre os crentes, mas estão juntos nessa luta aqueles que também não creem e que também são vítimas desse preconceito, os ateus, né? Que são entendidos também como vítima. E nesse cenário todo, está muito tênue, e também acho que é o ponto polêmico da redação do Enem, está muito tênue a relação até onde é uma violência e até onde as religiões mais expressivas no Brasil elas detêm um privilégio religioso, né? Porque é muito um privilégio no sentido de pertencer a uma hegemonia cristã, por exemplo. Eu falo isso também enquanto católica, né? E pertencente a esse espaço cristão maior e mais amplo. A gente naturaliza a ideia de que todos são cristãos no Brasil e a gente respeita, desde que se entenda que se crê em um Deus, né? Então é muito perigoso. E aqueles que acreditam em apenas deusas, aqueles que não acreditam nessa força compreendida como um ser superior, mas que acreditam na energia do universo, né? Estariam, então, mais fragilizados e talvez mais propensos a ser vítimas de intolerância religiosa. Hoje a gente também debate a nível de Senado e de contexto político do Brasil alguns projetos de lei que detêm mesmo privilégios específicos a igrejas e associações de caráter cristão. E quando o comitê, então, fala que isso, como contraponto, diz isso está errado, isso ofende a laicidade do Estado, porque o Estado deve amparar e proteger todas as religiões. E daí eles vêm com um velho discurso, você está ferindo a minha liberdade religiosa. Então, até onde a gente tem um debate, assim, até onde a gente compreende o que é de fato liberdade religiosa e protege as religiões que ainda não têm isso em legítimo e até onde a gente também propicia um terreno para privilégio de algumas religiões que estão, em maioria, em maioria constituída no Brasil, historicamente. Eduardo, muito importante o que você disse. Você participa como representante da REJU, é isso? Não, como pessoa física, como a minha caminhada. Isso, isso. Ah, sim. É na segunda gestão desse comitê. Num comitê? Um comitê. É o Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa, que é vinculado à Secretaria Especial de Direitos Humanos. Esse comitê foi instalado, se eu não me engano, em 2012, por lei específica, e entra, então, no cenário. O projeto de lei foi feito ainda pela Maria do Rosário, na época, que era a ministra, então, da secretaria que existia, que tinha caráter de ministério. Com tudo o que aconteceu, esse ministério é extinto, mas a secretaria é vinculada ao Ministério da Justiça. Então, todas as nossas demandas são vinculadas a esse ministério. Estão mantendo essa... Sim, junto com a questão das mulheres, né? Agora tudo virou secretarias especiais. O que antes era o Ministério da Igualdade Racial, Mulheres e Direitos Humanos, e também Juventudes, passa a ser vinculado em secretarias específicas no Ministério da Justiça, atualmente. Ficou vinculado ao Ministério da Justiça. Isso. Mas não desarticularam essa comissão que você participa? É, comitê. Esse comitê, não? Não, ele continua. Inclusive, a nossa próxima reunião, sempre ocorrem reuniões centralizadas em Brasília. A gente também tem o objetivo de amparar os conselhos regionais e estaduais, que também existem, o Rio Grande do Sul tinha, o Comitê da Diversidade Religiosa. Ele ainda era diferencial porque também tinha uma espécie de fórum dos povos de terreiro, em matrizes africanas, aqui no Estado. A gente tem esse diálogo, pode ter, mas as reuniões acontecem em Brasília. Mas, para descentralizar um pouco a nossa articulação, vai ter um evento agora em dezembro, marcando a última atividade do ano desse comitê em São Paulo. Pois bem, eu não sei se eu entendi direito, essas denúncias chegam ao comitê? Através do Disque 100, há uma ouvidoria. Se a gente liga para a ouvidoria, são várias as categorias de denúncia que podem ser feitas. E uma delas é que versa sobre a intolerância. A nossa pretensão é que exista uma categoria específica, porque essas denúncias eram registradas ainda em outras categorias que a gente reconhecia como intolerância religiosa. Então, para a gente não precisar que a pessoa fique escutando outras denúncias, por favor, aguarde, taulinha, a gente quer criar ainda uma categoria específica para a espécie de intolerância. Mas, mesmo assim, elas já eram registradas. Então, o Disque 100, ele é amplo? Ele é amplo. A qualquer denúncia? Violência contra a criança e adolescente, contra a mulher, contra o idoso, todos os tipos de violação de direitos. Esse Disque 100, ele existe, né? E ele é gratuito a qualquer canto do Brasil. E ele serve para registro. Chegando a denúncia no Disque 100, ela passa direto para toda a estrutura federal. E se alguém de Estrela, por exemplo, Minha Cidade, liga, ela vai para Brasília, de Brasília eles veem o órgão responsável. É relativo à criança e adolescente? Passam direto lá, desde o Ministério Público Federal, até chegar de volta ao Conselho Tutelar de Estrela. E realmente é dado atenção a esse tipo de denúncia? Hoje, o Disque 100, ele opera de duas formas. Ele opera como registro, porque esses registros potencializam uma análise, e depois em estudos, que vira estatística e que vira política pública. E, um outro lado, ele opera em nível de denúncia que chega ao nível local. O ponto que nos desafia ainda, né? Quanto que desafia o governo, que desafia a estrutura, é a resposta que se dá à vítima. É muito difícil, hoje, a pessoa chegar lá de novo e ligar, olha o que aconteceu com a denúncia que eu fiz. Aquele que registrou. Então, é esses pontos que ainda estão se vendo. Mas, de fato, a gente sabe que acontece essa operacionalização e tem uma estrutura muito grande que cuida disso por lá. E algumas chegam em vocês, lá, para análise, para discussão. Exato. Então, todo relato que é gravado, chega lá para essa produção de relatórios finais, né? Para essas deliberações. O que foi mesmo intolerância? O que foi briga entre vizinhos? Qual tipo de violência? Foi uma violência física, moral, psicológica? Foi dano patrimonial a um centro religioso? Foi uma agressão a determinadas pessoas? Mas, a gente sabe que casos de assassinatos não são registrados, por exemplo, né? E que já existem tensões muito grandes, que a gente sabe que existem, ainda não viraram estatísticas. Por falar nisso, existe uma data. Isso. Comemorativa em tolerância e desrespeito ao assassinato. Da mãe de uma mulher. O que nós vamos ver. Vamos deixar no ar essa curiosidade. E vamos deixar mais uma antes do intervalo. Você sabe quantas religiões existem no mundo diferente? Quantas religiões diferentes existem no mundo? Aguarde. Nós vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje, estamos tratando sobre o tema intolerância religiosa. Contamos com a presença de Eduarda Scherer. Ela é, digamos, a presidente, entre aspas, da REJU, a Rede Ecumênica da Juventude, que engloba jovens de várias religiões, inclusive de matrizes africanas. E Heloísa Pimentel, mãe Heloísa, sacerdotisa da religião também de matriz africana. No final do bloco anterior, deixamos no ar duas questões. Uma, de que existe um dia que marca a questão da intolerância religiosa. E há uma razão para isso. Como a gente viu, a maioria das intolerâncias envolve o povo de santo das religiões afroindígenas brasileiras, com cultos de imprecações cristãs contra os seus terreiros e agressões a seus símbolos e a seus membros. Não é à toa que o 21 de janeiro, desde o ano de 2007, é dia nacional de combate à intolerância religiosa. Justo por causa da morte de mãe Gilda, do candomblé da Bahia, vítima de agressões por cristãos. Pessoas evangélicas, muçulmanas e ciganas também foram agredidas. Mas a intolerância religiosa no Brasil é muito racista e classista. Isso aqui foi retirado do site, deixa eu dar a fonte, site, bem, já vou, como é, do site diariodepernambuco.com.br, ok? Bem, eu também disse, você sabe o número de religiões que existem no mundo? Mais de 10 mil. Mais de 10 mil. Olha, e a fonte é o site noticias.gospelprime.com.br. O número de religiões no mundo passa de 10 mil. Isso é mais uma razão para não existir intolerância religiosa. Existem mais de 10 mil religiões. Veja, e as maiores vítimas no Brasil são as de matriz africana. E que, no fundo, Iluísa, todos respeitam e têm medo por desconhecer. Exatamente. Você sabe que muitas das reações que os humanos fazem é pelo desconhecido. O desconhecido causa medo. Exatamente. E por desconhecer, é interessante a reação dos humanos. Por não conhecer, julgam. Julgam. Pré-julgam. Pré-julgam. Isso. Bem, existem orixás, existem caboclos. Eu, como desconheço a religião, a sua religião, o que dá para se esclarecer sobre isso? É, dentro do nosso panteão africano, ou seja, estou falando de Candomblé e outras nações também, como a minha, Cabinda, né? Cabinda e Queto. Nós trabalhamos, nós trabalhamos não, nós lidamos com as energias dos orixás, tá? E eles são vários, né? Ou seja, fazendo uma correlação, vocês, o catolicismo tem, São Jorge, para nós, Eugum, e assim segue, né? Dentro do catolicismo existem vários santos. Para nós, exatamente, tiveram a sua passagem na terra, tiveram seus feitos e foram, né? Se tornaram alguma coisa. Para nós, se tornaram divindades, entendeu? São divindades que foram para Orum, né? E se tornaram energias positivas que nós lidamos e trabalhamos para promover a ajuda ao próximo, essa energia que nós trabalhamos. E para isso existe preparo, para isso existe recolhimento, para isso existe conhecimento, para isso existe muito estudo, para isso existe muito retiro. E as pessoas hoje, como vocês sabem, né? Eles costumam apedrejar, mas não sabem o que se trata. Eles fazem um julgamento sem conhecer, ou seja, isso é o preconceito. E eu atribuo isso muito à educação também, né? Porque a educação é culpa de nós mesmos, somos os responsáveis por essas criaturas que estão hoje aqui no mundo fazendo o que estão fazendo, atrocidades. E nós fomos visados, então nós fomos perseguidos. Não adianta ter números, como o senhor mesmo citou, que hoje o número de denúncias são avassaladoras, mas nós nos perguntamos assim, por que que fazem esse tipo de julgamento? Por que que agem de tal maneira, se não sabem nem o que estão falando e nem o que estão fazendo, porque nunca entraram, apenas ouvem falar? E essa nossa religião foi muito rotulada pela forma como é cultuada. Existe um rótulo que as pessoas, você sabe quando você bota um apelido numa pessoa? Ah, não sei por quê, mas é. Então eles nos rotularam de uma forma que está complicado. E o medo do opositor, que é as pessoas que nos apedrejam, isso significa que nós estamos fortes. Porque se nós não estivéssemos incomodando, nós estaríamos sem tantos números aí para dizer, estamos inclusive até que não é o nosso foco amedrontando essas pessoas. Porque se elas estivessem tranquilas cuidando da sua religião, cuidando da sua direção espiritual, elas não teriam por que se preocupar com a nossa religião. Então, eu acho assim que existe sim um desrespeito e um julgamento muito errado do desconhecido. Eu posso oferecer, eu tenho o meu ilê, eu tenho o meu terreiro, é aqui em Lagiado, e que pode vir desmistificar toda essa gama de preconceito que existe. E muitos têm entrado dentro do meu terreiro e conhecem e dizem, Nossa, mãe Heloísa, eu não imaginei que fosse isso. Eu recebo a Reju na minha casa, eles ficam encantados, porque não existe todo aquele conhecimento, aquele conhecimento não, aquela fantasia que existe na cabeça dos que criticam, vem por terra. Porque a nossa religião é muito linda. A nossa religião tem muita força. Nós trabalhamos com as forças da natureza. Nós invocamos o ar, o mar, as águas. Então, são elementos naturais. Nós não industrializamos nada do que consumimos, do que usamos. Não tiramos nada de um supermercado. Nós plantamos e colhemos. É bem como nos primórdios dos tempos, né? Então, eu digo assim, as pessoas hoje estão se debatendo, estão se massacrando. Então, são coisas que eu vejo assim, eu até esses dias estive numa chácara e comecei a pensar, refletir. Eu digo, meu Deus, por que estão se matando? Nós temos uma terra onde tudo que se planta dá. Por que a fome? Por que a miséria? Por que a disputa? Você planta árvores frutíferas, você pesca, você tem um alimento, você extrai da natureza. E é isso o nosso trabalho. E as pessoas desconhecem e criticam. E isso é muito triste, mas nos fortalece muito. É por sinal que nós estamos incomodando e aparecendo. E talvez nós não estamos numa guerra, mas estamos aparecendo mais. É doloroso da forma que está sendo criticada. Mas eu acredito que um dia tudo isso virá por terra. A partir, até nós mesmos, os pais e mães de santo, as iás e os babás, precisamos nos mobilizar mais, a fim de vir, como o senhor hoje está nos dando essa oportunidade, de convidar as pessoas que têm dúvidas, que as pessoas que julgam, pré-julgam o que não conhecem, que venham conhecer, pelo menos em Lajado, eu respondo pelo meu terreiro e terei o menos prazer em receber todos. Onde fica? Fica na Rua 9 de Maio, no bairro Bom Pastor. A casa é número 16. É o meu templo religioso, onde eu acolho, onde eu dou consultas espirituais, né? E tratamos de um lado, de um nosso, tão esquecido. Nós nos esquecemos que nós não somos só seres materiais, que nós temos coração pulsando, que nós temos um rim, pulmão. Nós temos um espírito. Nós somos envoltos por uma energia chamada espiritualidade. Porque sem ela, nós seríamos seres vagantes. Nós pensamos, nós temos aquele envolto chamado nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas atitudes. Então, isso precisa ser tratado. Nós desgastamos nossos pensamentos, nós desgastamos as nossas energias, porque trabalhamos, vivemos num mundo capitalista, onde nós vivemos buscando sempre o capital para poder, né? Nem nos superar, e sim, nos preocupamos muito em superar os outros. Nós nos preocupamos conosco. Nós, o ser humano hoje, está olhando sempre para o que que roda, e não tem essa introspecção, que é o que eu lido. A introspecção espiritual. Ou seja, você se colocar, se fazer uma reflexão, uma introspecção, uma introspecção via a canalização, que é o lixá, que é a energia para nós, e você dizer, nossa, como eu estou bem, como eu estou leve, através de diálogo, através de conhecimento. Nós trabalhamos muito também com, como eu falei, com essas forças energéticas, né? Da natureza. E então, eu passaria um mês aqui falando, e seria sempre pouco. E até porque estamos chegando ao final de mais um bloco, e pelo que eu entendi, o que é santo para os cristãos, é uma divindade. Exatamente. E que é um Deus, que é o... Pai Oxalá. Pai Oxalá. E nós temos um Deus, que o nome é Deus. Exato. Deus. Ok. Nós temos também. Mas é isso. Vocês viram o que o público disse na rua? Diz que chega lá, não importa o caminho? Não. Pois bem, nós, no bloco passado, e respondemos neste, o número de religiões, que existe no mundo, mais de 10 mil, mas, no início do próximo bloco, nós vamos dizer quais são as 10 maiores religiões hoje existentes no mundo. Bem, vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu quarto e último bloco. Estamos tratando sobre o tema intolerância religiosa. e contamos com a presença de Eduarda Scherer, facilitadora nacional da Rede Comênica da Juventude, a Reju, também formada em Direito aqui pela Univates, e mãe Heloísa, sacerdotisa de religião de matriz africana aqui de Lajara. Bem, eu deixei no final do bloco anterior quais são, a curiosidade, quais são as 10 maiores religiões hoje existentes no mundo. A gente viu que existe mais de 10 mil. E, em décimo lugar, está, obviamente, que esses dados aqui podem hoje, em 2016, estar um pouco diferenciados, mas serve como um parâmetro. O capitaine da internet, tentei aqui descobrir o site, fico devendo, mas, enfim, digitar lá no professor Google e vai encontrar isso aqui com facilidade. A décima maior religião é a vika e neopaganismo, que tem de 12 a 19 milhões de adeptos. Aqui tem mais os fundamentos, o que eles se baseiam, enfim. A nona é o espiritismo, cerca de 13 milhões de adeptos. Começou na França, com Allan Kardec, enfim. Em oitavo lugar está o judaísmo, de 14 a 18 milhões. Em sétimo, o psiquismo, o psiquis, cerca de 20 milhões de adeptos. O psiquismo é pouco difundido, porém ocupa a sétima posição entre as 10 maiores religiões do mundo. A fundação dessa doutrina monoteísta foi no século XVI pelo guru Nanak, com base em seus ensinamentos. Essa religião nasceu na província de Punjab, Índia, com grande parte de adeptos de venda ainda naquele local. Os adeptos distribuem 1,9% da população da Índia e ainda 0,3% de Fiji. Em sexto está o shintoísmo, de 27 a 65 milhões de adeptos. O shintoísmo, apesar de ser religião por estudiosos ocidentais, significa espiritualidade tradicional do Japão e japoneses. São incorporadas práticas espirituais derivadas de várias tradições pré-históricas japoneses, regionais e locais. Em quinto lugar, o budismo. Cerca de 370 milhões de adeptos. Essa doutrina tem base em ensinamentos do Siddhartha Gautama, Buda, de 600 a.C., com procura pela realização plena da natureza humana. A existência é ciclo contínuo de morte e renascimento e as vidas presentes e passadas são interligadas. O budismo é a principal doutrina em muitos países do Sudeste Asiático, como Tailândia e Camboja. Já pelo Japão, esta doutrina simboliza a segunda maior religião. Em quarto lugar, nós temos a religião tradicional chinesa. Cerca de 400 milhões de adeptos. Não tem um nome, mas olha aí. Trata-se de termo utilizado para descrição de complexa interação entre diversas religiões e tradições filosóficas com prática na China. Os adeptos juntam credos e práticas de várias doutrinas, como o budismo, o itaôismo. Os adeptos representam em torno de 6% da população do mundo. Em terceiro lugar, em maior religião, em terceiro lugar, está o hinduísmo. Cerca de 900 milhões de adeptos. Hinduísmo é a religião da Índia. Durga é uma divindade hindu. A base é em textos vedas, com abrangência de seitas e variações monoteístas e politeístas, em ausência de corpo único de escrituras ou doutrinas. Portanto, não há uma. Hindu são mais de 80% da população no Nepal e Índia. É ostentado o título muito original de maior monumento religioso do planeta, o templo Angok Vat, mais tarde convertido em mosteiro budista. Em segundo lugar está o islamismo, cerca de 1,6 bilhões de adeptos. O livro sagrado é o Alcorão. São os muçulmanos que representam essa segunda posição entre as dez maiores religiões do mundo. De acordo com projeções, a partir de 20 anos, os muçulmanos vão representar mais de um quarto da população do mundo. Ok. E em primeiro lugar está... Católico. O cristianismo. O cristianismo. O cristianismo. A cruz, não preciso dizer se é o símbolo cristão, apesar do crescimento de várias religiões, o cristianismo é líder nesta seleção das dez maiores religiões do mundo. Mas os seguidores desta doutrina apresentam mudança em perfil. Dois terços dos adeptos estavam pela Europa há um século. Atualmente os europeus são somente um quarto dos cristãos. A África subsariana é a região em que mais o cristianismo cresceu pelo último século. A informação interessante é que de 1910 para dias atuais, os cristãos dessa região saltaram de nove para 516 milhões de seguidores. Aqui está a fonte. Você desculpe, eu sempre ponho o início das minhas compilações. Está no site top10.org. Ok? Então está lá. E antes de passar a palavra aqui para as nossas convidades, quero dizer, e já foi citado pela Eduarda, que a legislação brasileira estabelece no artigo 208 do Código Penal que escarnecer de alguém publicamente por motivos de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. é crime com pena de detenção de um mês a um ano ou multa. Se há emprego de violência, a pena aumentada de um terço sem prejuízo da correspondência à violência. Ufa! Foi um pouquinho extenso, mas eu acho que a título de curiosidade e dentro do tema. Então, a gente viu que há inúmeros pensamentos e mesmo entre essas mais de 10 mil religiões, há também intolerância para quem não crê em nenhuma. Claro, claro. É o que você disse, Eduardo. Alguém que não crê em nada. Porque... Também, assim, é importante ressaltar que ateus e agnósticos estão também na luta pela garantia do Estado laico no Brasil, né? Se a gente existe... Se existem esses comitês, se existem esses espaços de debate, é porque a gente vive uma disputa política muito forte nesse meio e os ateus ou as pessoas que não possuem vinculação religiosa, elas tomam também a luta também daqueles que creem em algo, mas ainda são vítimas desse meio no Brasil, né? Dessa série de violências. E ali a incompreensão ou o termo em disputa que é usado quando a gente se refere à laicidade no Brasil também está em jogo. Então, acho que é importante registrar que quando se fala em Estado laico, a gente não fala num Estado ateu, que é confuso, né? Para muitas pessoas. Quando a gente fala em Estado laico e laicidade, se está falando no Estado promotor da diversidade religiosa. O que é ser promotor? É garantir a proteção, é garantir o amparo, é garantir o mesmo nível de igualdade ou procurar a justiça para se visibilizar e respeitar da mesma forma todas as religiões, né? É interessante a gente sempre ter natural que o ponto turístico das nossas cidades é o quê? É a igreja, né? Ou o centro antigo da nossa cidade é uma igreja. Mas onde estão os terreiros? Onde estão as casas espíritas? Elas existem no Vale do Itacoari, mas elas não dotam da mesma... Não somos contemplados, né? Da mesma visibilidade, né? Não é da contemplação para podermos também mostrar o nosso trabalho. Exato. e divulgar assim de forma que... Na verdade, vocês não têm uma construção que indica que ali há um culto? Sim, sim, sim. Eu tenho no meu terreiro existe. É registrado. Todos têm que ter, né? Deveriam ter, tem. Mas é um espaço de culto também, né? É um espaço de culto, sim. Não é nem sentido o que dizer. Ah, sim, sim. Senão fica ruim para... Eu quero dizer que, por exemplo, a igreja católica tem lá. Você chega numa cidade e está lá aquela obra de, muitas vezes, de arte, né? Sim, sim. Não seria o caso. Economicamente falando, nós viemos de uma... uma... de uma raiz pobre, mas hoje nós conseguimos... Não, 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 eu entendo. Nós conseguimos hoje, assim, o meu templo mesmo é dotado de... Se nós fôssemos buscar a parte... Como é que se diz? Tipo, a igreja específica, né? Eu entendi o que o senhor quis dizer. Que simbolize... Não, que simbolize... Não, não, não. De forma alguma. Que simbolize... Nós teríamos que ter, tipo, uma casa, um barracão. Ah, perfeito. Ótimo. Um barracão. Me salvou. Tá, não, eu entendi. É da natureza. Exatamente. Ótimo, ótimo. Seria um barracão bem grande, de palha, onde se extrai da onde, né? Todo de madeira. Hoje nós temos essa... Para oferecer, né? Para as pessoas, os nossos que vão fazer... Praticar o culto, aposentos bem melhores, porque tudo... Evoluímos também, né? As igrejas são milenares, são antiguíssimas, né? Mas o que simbolizaria seriam os barracões, né? As roças. Vocês acreditam na... Reencarnação, Reencarnação, vida pós-morte? Sim. 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 Puxa vida, é uma pena que a gente não pode continuar a nossa discussão aqui. Mas o senhor, por favor, nos convite. Porque... Poderemos fazer uma... Um termo específico. Um termo específico, sim, e é muito interessante. Da diversidade, né? É aí que existe a tal não conhecer, julgar, sim, né? Porque o pré-conceito é você formar um conceito antes de conhecer. Isso é terrível. E se a gente fosse levar a fundo, a gente tem vários projetos de lei no Estado, que agora até julgados que já estão no STF, que querem proibir os cultos de matrizes africanas no Brasil. Isso é um absurdo. Por causa do abate religioso, uma série de questões que elas devem ser discutidas, elas devem ser problematizadas. E estão sendo levadas muito a sério, né? Mais uma coisa que eu digo, que somos perseguidos. Porque existem outras religiões que praticam a mesma sacralização. Até na Igreja Católica, quando o padre se torna, ele sacrifica o pombo. Os maçons também têm sua seita. Cada um tem a sua. Só que como a nossa raiz é humilde, não é querendo também... Histórica, né? Exato. A história dela, ela vem dos humildes. Por quê? Porque viemos através de navios da África contra a vontade. Como escravos, trazidos para o trabalho escravo. Então, essa humildade, ela vem de uma humildade que hoje, praticamente, já não tem mais muito a ver. Porque todos têm, se eu tiver a sua oportunidade de crescer, eu mesma sou enfermeira, os meus filhos também. hoje nós temos essas condições melhores para poder trazer, né, a nossa religião nunca nos desprendendo das nossas raízes. Perfeito. Olha, chegamos ao final, acho que passamos um pouquinho, mas foi de suma importância para ajudar a quebrar o preconceito. Olha que figura linda, né? Aqui presente conosco hoje. Bem, agradeço a presença de vocês, muito obrigado. Nossa, chegamos ao final do programa de hoje, onde tratamos sobre o tema intolerância religiosa, contamos com a presença de Eduarda Scherer e Luísa Pimentel, mãe Luísa. Quero lembrar que você pode rever este outro programa de entrelinha no youtube.com.br tv Univates, bem como assistir este programa ao vivo no site univates.br barra tv. Muito obrigado por vocês terem estado conosco até este momento. Tenha uma boa noite e até o próximo programa. D'escrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto